Horário de pico e plataforma vazia, vazia. Já o metrô estava lotado. Não foi divulgado antes na estação que o móvel começaria a funcionar. Embarcamos no ônibus da linha 65 com destino ao centro da cidade. O móvel quase vazio, apenas quatro passageiros aqui dentro. A viagem começa pela avenida Pedro I. O caminho estava liberado. Tinha tudo para ser um percurso bem rápido, se não fosse a sequência de dúvidas. Os pessoal falam que eu ia parar aqui, os outros falam que eu ia parar lá. Está tudo bagunçado no nome. Está difícil, viu? Aqui ou não? Nós já perdemos dois ônibus, se percebam assim. Está falando que é lá? Eles estão falando que é amarelo, amarelo é azul. Então é assim, vai ser só aqui. Então beleza. É para ser parado aqui ou na estação? Só na estação, você vai parar aqui, ok? Falta de informação, está demais. Na Antônio Carlos, a viagem fluiu e os passageiros gostaram. Foi muito bom, pela primeira vez de viajar, gostei. Bate uma sensação de que a gente devia ter implantado algo assim há mais tempo. Chegar mais cedo no serviço. Pelo menos quanto tempo? Umas meia hora mais cedo. 45 minutos e o móvel chega ao centro. Melhorou bem. Porque eu pego o outro também, já me adianta muito. Esse aqui é mais a prioridade. Além dos 51, vai ter esse, vai ajudar nós. Só ficar esperando só os 51, não. Voltamos à estação Vilarinho para mostrar que algumas coisas precisam ser corrigidas. Fios soltos, elevador desativado, a escada rolante, por enquanto, só para subida. Falta piso antiderrapante na rampa. Onde deveria ter extintor, há somente a placa. Vazamentos, ajustes finais na sinalização e também na plataforma. Você percebe que é uma estação junto com o shopping, então algumas obrigações são do terminal, outras obrigações são do empreendimento comercial. Então isso tudo a gente está avaliando para que não falte nada, ou seja, para que não tenha nenhum problema, principalmente de segurança para o usuário. E uma outra estação também preocupa, a São Gabriel, a primeira a ser inaugurada. Por aqui passam cerca de 80 mil pessoas por dia. Um laudo do Instituto Mineiro de Perícias apontou falhas graves. Uma delas é o risco de ruptura e de queda de peças metálicas colocadas lá em cima, na cobertura da estação. O técnico que fez a análise recomendou uma avaliação emergencial quanto ao tráfego de pedestres por aqui. Segundo o laudo divulgado pelo jornal Estado de Minas, faltam parafusos em algumas instalações. Outras peças estão amarradas por fios, algumas empenadas e encaixes não estão perfeitos. A construção da estação São Gabriel foi realizada sob a coordenação da SUDECAP, ligada à prefeitura também. A SUDECAP vai tratar desse assunto. A estação foi feita seguindo todas as normas de segurança de engenharia e qualquer apontamento feito, ele vai ser corrigido caso seja realmente constatado. Se estiver em risco é muito perigoso, né? Igual, por exemplo, outro dia a gente estava passando num lugar aí e estavam caindo pedaços. O pessoal estava construindo até onde aqui, ó. Caiu o pedal, o pessoal em cima, no alto, caiu uns pedaços. Então, está muito perigoso. Essas obras que eles fizeram foram muito rápidas, então não deu tempo de fazer uma coisa bem reforçada. Bom, a SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, não deu muitas explicações, não. Deu apenas uma nota dizendo que a estação São Gabriel está em operação desde março, com todas as condições de segurança necessárias. Mas aquele laudo da perícia que nós mostramos agora, diz que não. E aí? Nós vamos ter que aguardar. Aparece um terceiro parecer. Quem sabe da Justiça? Com esse pedido de interdição agora. Até lá, a gente espera que a segurança de quem usa a estação não esteja ameaçada.